Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senadora Rose, que hoje, a meu ver, nesses próximos meses tem o cargo mais importante da República, que é chegar a um orçamento que permita ao Brasil sair dessa crise. Senador Lazier, que por coincidência que está agora e sobre quem eu quero falar diante do discurso que o senhor fez essa tarde e que eu considero um dos discursos mais importantes e corajosos que a gente teve nesses últimas semanas, em que o senhor coloca, por exemplo, coisas que me pareceram da maior importância, como deixar claro, só para lembrar aqui, quando o senhor coloca que a economia agoniza, enquanto a expectativa do PIB para 2016 registra o sexto recuo consecutivo. Pais de família perdem empregos, os preços do mercado seguem a escalada assustadora e a inflação está de volta. Além disso, como o senhor colocou, as propostas de ajustes são remendos, que não atacam os problemas centrais da economia. Nós não vemos medidas permanentes ou reformas estruturais nos planos apresentados pelos senhores Levi e Barbosa. As propostas dão ideia de que o governo pretende apenas ganhar sobrevida ou tentar um suicídio político. Ou seja, é um discurso forte, muito forte e que conclui de uma maneira ainda mais forte com um parágrafo que eu nem vou dizer que concordo de tão forte, mas que eu acho que merece ser lido e que o Brasil tome consciência. Quando o senhor diz a presidente perdeu a capacidade de liderar e, sob seu comando, o país se fragiliza a olhos vistos, diante de uma economia dilacerada. Saber sair de cena talvez seja a grande contribuição que ela possa dar hoje ao Brasil. Nenhum governante tem o direito de ver a nação em agonia, como está diante de seu caso político. Chegou a hora de o Brasil virar a página da sua história. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, palavras do senador Lazier, que eu quero aqui deixar registrado, porque serve de base para o que eu quero falar sobre o que eu assisti hoje, senador Lazier, na reunião organizada pela senadora Rose com os dois ministros. Eu lhe passo, se o senhor tiver com pressa, lhe passo imediato, senão eu gostaria de avançar um pouco. Vou escutá-lo com toda atenção. Muito obrigado, senhor. Mas desde já agradeço a referência ao discurso de hoje, que foi muito bem refletido e é o sentimento que me parece não ser pessoal. Ele é de concordância de muita gente. O que eu quero, o que me fez, o que chamou a atenção e me fez trazer isso aqui, é, em primeiro lugar, a coragem de assumir posições como essa. Segundo, a articulação do seu discurso, não apenas tomando posição, mas analisando detalhes, custos, gastos e problemas. Mas, senhor presidente, é humano, senador humano. Hoje, eu estava preparado para fazer algumas perguntas aos ministros, mas o tempo foi tão longo e eu tinha uns compromissos que não foi possível. Mas eu queria começar fazendo três referências ao problema do orçamento hoje. O primeiro é que esse é um orçamento que tem algo inusitado, que é negativo, é o fato dele ser isolado. É como se 2015 existisse saindo do nada e indo para nenhum lugar. cada ano é parte de um passado e é parte de um futuro. O orçamento tem que ser visto nessa circunstância histórica do seu passado e de para onde vai levar o país. O nosso documento esquece o passado e não olha para o futuro. Por exemplo, não faz a autocrítica de por que estamos vivendo uma situação como essa. O Brasil não tem razão para estar passando por essa dificuldade, a não ser erros. Erros. Imprevidências na maneira como a economia brasileira foi gerida nos últimos dois anos, sobretudo. E quantos de nós aqui alertamos? Quantos falamos, escrevemos, publicamos, mostrando do risco que corria o Brasil diante das imprevidências que eram tomadas. E aí veio o desajuste e agora vem essa do ajuste. Só que o que se está fazendo para corrigir as imprevidências é uma improvisação. Esse orçamento começa sendo improvisado quando ele é mandado para cá com um déficit de 30,5 bi. Isso é uma improvisação. Chegou a hora de mandar e às 5 da tarde manda no limite, em vez de fazer análises, para mostrar, por exemplo, o que está mostrando agora. O que é que mudou em 15 dias de um orçamento com déficit para agora adendos que são colocados e equilibrando. O que mudou é a improvisação geral, com que o primeiro foi enviado. Mas o segundo continua improvisado, senador. Tem improvisações do tipo que tem uma rubrica que estava escrito um, que é subsídios à agricultura, estava escrito 1,7. Agora vem com 0,6, ou seja, ganhou-se 1,1 bi. Mas o próprio ministro hoje disse que essa redução do gasto previsto de 1,7 para 0,6 é porque nos anos anteriores se colocava 1,7, mas só se gastava 0,6. Como é que eles não sabiam disso? Como é que colocaram 1 bilhão quase a mais no déficit por conta de não ter percebido que aquele dinheiro que eles estavam prevendo não seria gasto que nunca foi no passado? Essa é a sensação de improvisação que passa o documento. Além disso, é extremamente preocupante a improvisação de contar com fatos que ninguém tem certeza que vão acontecer. um orçamento é uma coisa para o futuro. Pode acontecer coisas que não se espera, como o terremoto de ontem à noite no Chile. Vai perturbar o orçamento chileno. Vai tirar dinheiro de um lugar para outro. Era imprevisível. Mas o governo manda coisas que são improvisações na própria peça que eles mandam. Por exemplo, uma parte considerável dos recursos que eles estão prevendo sai do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador. Não é do governo. Não é dos senadores que vão votar. E se alguém entrar na Justiça e considerar que não há direito de usar esse dinheiro com base apenas na decisão do Executivo e do Legislativo, se alguém quiser envolver o Poder Judiciário na decisão de usar o recurso do FGTS, que pertence a dezenas de milhões de trabalhadores que não foram consultados sobre isso, e aí se a Justiça disser que não pode usar. O que é que vai acontecer? Isso é improvisação. É improvisação colocar recursos do Sistema S, porque não se sabe bem se vai ser possível ou não tirar dinheiro do Sistema S para colocar na cobertura do déficit e contar com a vontade do Congresso. E se o Congresso amanhã disser que não está de acordo com isso? E é um direito do Congresso. Aliás, é uma obrigação analisar, aí dizer sim ou dizer não. É errado já chegar aqui com não ou já chegar aqui com sim. E como é que o orçamento vem sabendo que depende da vontade do Congresso? Que, todos sabem, depende da vontade e do humor da opinião pública, do povo. E o governo diz que não tem plano B. Ou seja, se o Congresso achar que não tem que não pode aprovar, por exemplo, a CPMF, que a população não quer, o governo não sabe o que fazer. Isso é de uma preocupação imensa, porque é preocupação não apenas com a crise, mas com os condutores da crise que dizem que não sabe o que fazer se o Congresso não aprovar. O governo reconhece que não sabe o que fazer se o Congresso não apoiar. Ou seja, está ou colocando uma faca na barriga do Congresso, vocês têm que aprovar, ou reconhecendo que no dia seguinte a recusa, se o Congresso recusar, eles vão pedir demissão, eles vão sair, entregar o poder, ou o Brasil acabar. É isso que faz com que o momento seja angustiante. Quer ver outra improvisação, senador? Faz poucos meses o governo abriu o concurso público. Agora, diz que uma maneira de economizar é não levar adiante o concurso público. Eu pergunto, senador Romano, improvisaram quando avisaram que ia ter concurso, ou estão improvisando agora quando acaba o concurso? Houve uma improvisação, ou talvez duas improvisações. metade de um jeito e metade do outro. Não é possível que o governo não tenha pensado antes de abrir o concurso. Então, precisava de concurso. E é lamentável que o governo não esteja pensando, refletindo nas consequências de agora não fazer o concurso que eles consideravam necessários para o sistema da máquina pública funcionar. O nome disso é improvisação para consertar a imprevidência. E é trágico o país estar entre a imprevidência, que comete os erros, e a improvisação para tentar corrigi-los. Agora, junte-se a isso, o problema que para mim talvez seja o mais grave. É a falta de credibilidade que a gente vê hoje. Quando a gente faz um orçamento, a principal qualidade é a credibilidade de quem vai executar. A segunda, mais importante, é a confiança técnica em quem fez. Hoje, eu não me sinto com confiança na técnica de quem fez, senador Lazer, e ainda menos com confiança política na vontade de quem vai executar. E vou dizer porque as minhas duas desconfianças, ou a confiança e o descrédito. A confiança na técnica de quem fez e o descrédito na vontade política de quem vai fazer. A desconfiança na técnica é pelas idas e vindas. Quem tem um mínimo de conhecimento técnico firme, não faz, desfaz e muda a cada dia. Tem princípios que regem as decisões. Não dá para você dizer um dia que dois mais dois é quatro, e no outro dia dizer que dois mais dois é cinco. Só quem não sabe aritmética, e portanto não merece confiança técnica, é que muda desse jeito. E muda de todo jeito. Quem garante, e alguém perguntou hoje de manhã, se o ministro Levi continuará ministro daqui a um mês. E aí vem o descrédito político. Quem é que vai executar? A gente não sabe direito. Não sabe nem se a presidente vai estar. Não sabe se os ministros vão estar. Não sabe se o governo não vai mudar. E lá se falou que vai mudar. Algumas das coisas que estão colocadas. A CPMF, ela vem por quatro anos ou vem por dois? Nos jornais estão as duas alternativas. É isso que gera uma desconfiança com a técnica. E aí vem o descrédito político, que é a minha pergunta. E depois de quatro anos, senador Lazier, o que é que vão fazer com os velhinhos aposentados? Porque o orçamento não traz nenhuma proposta estrutural, como aliás o senhor fala no seu discurso, senador Lazier. Tinha que vir acompanhado dos anos seguintes a 2016, dizendo o que é que vai fazer para a Previdência não precisar do CPMF, da CPMF. Tinha que vir, Edito. Mas não. Não diz o que vai ser feito para fazer a CPMF desnecessária e diz que ela só vai durar quatro anos e vaza na imprensa que são só dois, talvez. E aí vem a desconfiança de quem é que vai executar. Quem é que vai executar o gasto desse dinheiro que a gente aprovaria aqui? É como se a gente desse um cheque. A gente dá um cheque para quem a gente confia. E hoje não há confiança plena. Quem garante que a CPMF vai acabar daqui a dois, quatro anos? Quem garante que ela vai ser usada para a Previdência? Quem garante que uma parte vai para os Estados? Quem garante que os Estados vão gastar corretamente? Ou, como a gente tem visto aí nos jornais, comprando veículos novos para Assembleias Legislativas? Ou dando subsídios para que magistrados possam pagar a escola privada do filho deles, em vez de cuidarem para que a escola pública dos pobres sejam tão boas quanto eles possam colocar seus filhos lá? Para onde vai o FGTS? Eu, senhor presidente, votei a favor da continuação da CPMF aqui. Votei. Fui contra acabar a CPMF porque foi um imposto criado pelo doutor Jatene, visando a saúde, que ninguém consegue sonegar. Imposto de renda é de certo, esse pessoal sonega, esse não sonega. Distribui de uma maneira equilibrada, porque quem gasta mais paga mais. Mas hoje eu tenho muitas dúvidas em votar outra vez pela CPMF. Veja bem, não pela concepção técnica. Está aí a diferença entre a desconfiança técnica e o descrédito político. Eu tenho confiança técnica na concepção da CPMF. Tecnicamente é correto. Agora, eu tenho um descrédito político em quem vai usar esse dinheiro, que vai tirar de nós. Se fosse tirar de nós para a gente enfrentar uma guerra, comprando armas para o Exército, e sabendo que o dinheiro realmente ia para comprar as armas, para defender o país, eu votava sim na CPMF. Se fosse para colocar na educação e eu soubesse que esse dinheiro chegaria lá ao salário dos professores, exigindo deles dedicação, competência, preparo, eu votaria na CPMF. Agora, nessas condições, eu vou ter que pensar e refletir muito. Mas, mais do que refletir, eu vou ter que sentir, veja bem, o pensar, o refletir é para a confiança técnica. Eu tenho que sentir, do ponto de vista da confiança política. Eu vou ter que sentir. Eu vou ter que olhar. Ou se vou ter que esperar que aconteça o que o senador Lazier propôs no último parágrafo do seu discurso de hoje. Permite uma parte desse particular, senhora? Só um minutinho, senador. Além disso, falta algo fundamental nessa peça. É o que vai acontecer com o Brasil se isto for aprovado e se for executado. Suponhamos que seja aprovado. Não precisa de um plano B. Suponhamos que seja executado decentemente, competentemente. E eu pergunto, o que vai acontecer com o produto interno bruto? Vai cair quanto? Ou não vai cair? Até porque, se ele cair um pouquinho mais do que está previsto, eles previram cair a arrecadação, se eu não me engano, 5 bilhões, por conta de uma redução do PIB. Mas se o PIB cair um pouquinho mais, em vez de 5 bilhões, vai ser muito mais. Aí mata tudo. O que vai acontecer com o produto interno bruto? O que vai acontecer com o emprego? Com esse orçamento? Não está dito. O que vai acontecer com o funcionamento da máquina do setor público? Quais escolas vão fechar cada uma delas ou não, já que não vai ter concurso? Não está escrito o que vai acontecer com o país, salvo no livro de contabilidade que vai ficar equilibrado. Não pode se votar um orçamento olhando só aquele ano restrito. Tem que se olhar a continuidade do processo. Por isso, saindo da imprevidência, que eu fui um dos que mais criticou aqui, caímos na improvisação e estão querendo nos arrastar nisso. A imprevidência foi deles. A improvisação, eles querem nos arrastar. O pior é que não pode deixar de dizer que o problema é nosso também. O governo que está aí criou o problema, mas o problema hoje é do Brasil. Não posso ir embora. Eu não vou embora do Brasil para poder dizer que se virem. Eu tenho que dar a minha participação. Mas, eu tenho que saber quem é que vai conduzir esse país. Eu quero dizer qual é a confiança que eu tenho na condução desse país. E hoje, para mim, o mais grave, e aí eu termino e passo a palavra ao senador Lazier, para mim o mais grave não é o muro, o caminho que a senadora Rose falava, só que é longo e árduo até a aprovação. Para mim, o mais grave é um muro, uma muralha, uma barreira que está no caminho para aprovar esse orçamento. E esse muro, essa barreira, essa muralha, se chama o descrédito do governo brasileiro de hoje, na opinião pública e de uma parte imensa de nós que aqui estamos, inclusive da base de apoio. Uma imensa maioria. Esse descrédito é nele que esbarra hoje a grande dificuldade do Brasil. A grande dificuldade. Finalmente, senhor. Não vou aqui, apesar de elogiar o conteúdo e a maneira, dizer que fecho já com a frase do senador Lazier, corajosa, de dizer que a presidente perdeu a capacidade de liderar e, sob seu comando, o país se fragiliza a olhos vistos. Mas eu quero dizer que, senador Lazier, que sua frase merece nossa reflexão e merece que nós tomemos posição com base no que o senhor trouxe hoje à tarde aqui nessa casa. É isso, senhor presidente, que eu tinha que falar, mas eu quero ouvir a fala do senador Lazier, que eu confesso que achava que não ia estar presente, achava que já estava a caminho de Porto Alegre e, por pura coincidência, vejo a sua presença aqui. Eu estava acompanhando o seu discurso, senador Cristóvão, lá do gabinete. Acompanhei na íntegra, bem como as várias intervenções do senador Jorge Viana e outros. Bom, em primeiro lugar, agradeço a valorização do meu pronunciamento de hoje. E, V. Exª, senador Cristóvão, o senhor aumenta esta verdadeira floresta de interrogações que nos atordoa, nos perturba, questiona. V. Exª fez uma série de perguntas, eu também fiz uma série de perguntas, mas o ponto crucial é aquele onde V. Exª centraliza na falta de crédito, na falta de credibilidade da autoridade do governo. Esse é o grande problema. E quando pergunta, ou quando afirma, eu não sei qual será o uso que será dado ao dinheiro da CPMF, nós não temos confiança de que terá a destinação correta? E isso tudo é muito respaldado pela falta de cumprimento daquilo que competia a presidente fazer, e ela não fez. E aí, hoje, eu desfiei dessa tribuna uma série de alternativas com relação à fusão ou extinção de ministérios. Perfeitamente possível, que detonaria, iriam denotar, iriam denotar vontade de cortar gastos, bem como 100 mil funcionários que tem o país, os funcionários que estão aí, mais por companheirismo, mais por aparelhamento partidário, do que necessidade. Aliás, esta é uma prática do partido que está no governo, aconteceu a mesma coisa no Rio Grande do Sul, contratação de um mundo de gente que não precisava tanta gente. Então, senador Cristóvão Buarque, os dias passam, as coisas se agravam, e nós não estamos vendo um horizonte. Em Vossa Excelência, hoje, com a experiência que tem, com o vasto conhecimento que tem, como administrador público que já foi, como homem estudioso, como reitor, como gestor público, acrescenta mais perguntas e nós não temos certeza de como isto será respondido. Esse é o drama que nós estamos vivendo. Então, para concluir, nós temos uma missão muito grande aqui nesta casa. Eu sou um dos mais novos que tem aqui, tenho aprendido muito. E precisamos ver os mais velhos nos orientando nesse particular. E aí, Vossa Excelência, tem uma missão especial, que é dos mais experimentados, porque nós precisamos oferecer soluções, ideias e cobrar soluções, como fizemos no dia em que visitamos a Presidente da República e saímos de lá desiludidos de que houvesse imediatamente algumas alternativas que tardam a acontecer. Então, eu arremato para dizer que, pelo menos, temos um consolo. A tarde de hoje foi uma tarde histórica no Supremo Tribunal Federal, com os oito a três dos ministros, que rejeitaram as doações de empresas privadas, das empresas, das empresas, das pessoas jurídicas, para as campanhas eleitorais, que tem sido uma luta e em que Vossa Excelência esteve engajado. Inclusive, assinamos uma posição unânime do nosso partido, o PDT, com os seis senadores, propondo, encaminhando um projeto à Comissão de Reforma Política, em que propunhamos apenas as doações de pessoas físicas, porque, na raiz da corrupção da política, está esta força do poder econômico, com as doações de empresas privadas. E, hoje, o Supremo Tribunal Federal, com a cultura jurídica que caracteriza aqueles ministros, demonstrou que é inconstitucional, porque ali se gera uma profunda desigualdade aos candidatos a cargos eletivos. Pelo menos, hoje, vamos dormir com a consciência mais satisfeita. Uma votação importante foi decidida no Supremo Tribunal Federal. E, mais uma vez, cumprimento por seu pronunciamento tão profundo. Obrigado. Eu que agradeço, senador, lembrando que meu discurso começou citando o seu, e, portanto, foi um pouco provocado por ele, e também cumprimentando o Supremo Tribunal Federal, lembrando que, alguns meses atrás, eu fui ao ministro Gilmar Mendes pedir e cobrar dele uma posição, já que ele estava segurando esse processo há tanto tempo, e aqui fazer um reconhecimento público. Ele disse que entregaria no começo do segundo semestre, e, de fato, cumpriu. Eu discordo da posição que ele estava, mas ele cumpriu o que prometeu a mim e ao senador Randolph, quando juntos fomos lá cobrar que ele devolvesse o processo que ele estava há tanto tempo com vistas. Foi uma grande vitória. Eu creio que isso agrega muito à democracia brasileira e faz com que, vou falar no meu nome, mas aí sei que muitos, e me dá mais tranquilidade de um dia ainda ser candidato no Brasil, porque eu duvidava muito em votar a ser candidato se tivesse de pegar dinheiro de empresas que deixam todos nós sob suspeição. Essa é uma declaração muito animadora, senador Cristóvão. Muito obrigado, senhor. Essa sua declaração é ótima e acho que vai repercutir. O senador Cristóvão se anima em colocar o seu nome à disposição para concorrer à presidência da República daqui a três anos e pouco. Olha, para nós do PDT não poderia ser declaração mais feliz. Bem, fui lançado pelo senhor. Muito obrigado. Obrigado.